Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota para não esquecer. Anota Gábees! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 39 da Fulvest 2008. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Foi? Então, vamos fazer juntos. Mas antes, se você já conhece o canal, já confia no meu trabalho, já deixa o seu like agora para não esquecer ao longo do vídeo, beleza? Eu sei que você esquece. Agora, se você não conhece ainda, está vindo aqui pela primeira vez, então espera. Assiste até o final. Se você realmente gostar desse vídeo, aí você deixa o like para eu saber que eu mereci. Fechou? Então, bora lá. Exército 39 diz assim. A circunferência dada pela equação Tau é tangente aos eixos coordenados X e Y nos pontos A e B, conforme a figura. O segmento MN é paralelo ao segmento AB e contém o centro da circunferência. É correto afirmar que a área da região achurada vale. Tá, vamos pensar de trás para frente nesse exercício. Olha só, eu tenho o círculo todo aqui. Como MN é um diâmetro, e ele é um diâmetro porque passa pelo centro da circunferência, Então, essa parte aqui, ó, é metade de um círculo. Como é que eu vou calcular a área achurada? Eu vou fazer metade de um círculo menos esse pedacinho aqui, ó, essa calotinha, tá bom? Eu vou chamar de calota, tá? O nome correto, calota, deveria ser usado em geometria espacial, mas eu vou chamar isso daqui de calota de qualquer maneira, tá bom? Parece uma calota. Então, eu vou fazer metade de uma circunferência, metade de um círculo, menos essa calotinha aqui. E isso aqui vai me dar o que ele pediu. Para isso, eu vou ter que começar tentando descobrir o raio desse círculo, beleza? Então, esse é o meu primeiro passo. Descobrir o raio. Como é que eu vou descobrir o raio? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, da circunferência. y² menos 4y igual a menos 4. Tá esquisito o que eu fiz, gente? Ó, eu peguei a equação de circunferência que ele deu e eu escrevi juntando o que tem x, juntando o que tem y e deixando o termo independente do outro lado. Eu vou usar uma técnica importante chamada completar quadrados para reduzir essa equação. Ela tá na forma geral, eu vou transformar na forma reduzida. Para isso, eu pego metade desse número e eu somo essa metade, que é 2, ao quadrado aqui. Pego metade desse número e eu somo essa metade, que é 2, ao quadrado aqui. Só que, para que essa igualdade continue válida, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu sou obrigado a fazer do lado direito também. O que eu fiz do lado esquerdo? Eu somei 4 mais 4, que é 8. Então, eu peguei o lado esquerdo antigo e somei 8. O que eu vou fazer? Vou pegar o lado direito antigo e somar 8 também. Fechou? Então, com isso, esse x² menos 4x mais 2 é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado. Mais esse y² menos 4y mais 2 é y menos 2 ao quadrado igual a 8 menos 4, que dá 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Para quem não lembra ainda muito bem dessa matéria, a equação reduzida de uma circunferência é na forma x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ou seja, eu sei que 2 e 2 são o meu x0 e y0, que é o centro. O centro, então, é o ponto de coordenadas 2 e 2. E 2 é o raio também. Então, o raio da circunferência é 2. Finalmente conclui isso. O raio é 2. Pronto. Guarda isso. Acabou a parte de geometria analítica desse exercício. Agora eu vou fazer a parte de geometria plana desse exercício, tá bom? Qual que é a estratégia? A estratégia é a área que eu quero, vou chamar de S, beleza? Para a área. A área que eu quero é a área de um semicírculo menos a área da calota. Vou chamar de calota isso, beleza? E como é que calculo a área do semicírculo? Tranquilo. Pr quadrado dividido por 2, beleza? Então, quem que é a área do semicírculo? É π vezes 2 ao quadrado dividido por 2, que dá 2π. Então, essa parte é suave. Aqui é 2π. O problema é, como é que eu vou achar agora a área da calota? Para achar a área da calota, as pessoas têm um algoritmo, têm um método muito claro, muito preciso. Tem que decorar o método. A gente vai ter que desenhar esse triângulo. B, C, A. Aí eu vou fazer a área do setor todo menos a área desse triângulo. É assim que a gente acha a área de calota, beleza? A gente faz setor menos triângulo, qualquer calota. Só que, para nossa alegria, concorda comigo que isso aqui é 90 graus? É claro para vocês que isso daqui é 90 graus, porque eu sei que aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Certo? E, portanto, aqui é 90 graus também para que a soma dê 360. Bom, se eu sei que aqui é 90 graus, então eu sei que esse setor aqui representa 1 quarto do círculo todo, tá bom? Então, olha como é que eu vou fazer a área da calota, a área da calota, da carlota. Vai ser 1 quarto de π vezes 2 ao quadrado. π vezes 2 ao quadrado é o círculo todo. 1 quarto seria o setor todo. menos a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? Bom, como aqui é 90 graus, eu posso fazer base, que é 2, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, base 2, vezes a altura 2, dividido por 2. Tá bom? Triângulo, retângulo. E é só fazer essa conta. Só que 2 ao quadrado é 4, cortou com esse 4, esse 2 cortou com esse 2, ficou π menos 2. Então, a área da calota é π menos 2. E eu vou colocar isso aqui. π menos 2. Cuidado, porque esse menos é de todo mundo. Então, eu sou obrigado a colocar um parênteses. Finalmente, então, qual que é a área que eu quero? É 2π menos π, que dá π, menos menos 2, que dá mais 2. Tem alternativa para isso? Tem. Alternativa B. E olha a alternativa A, pessoas. Se você tivesse esquecido do parênteses, você ia chegar na alternativa A. Mancadona. Mas, meu. Não tenho como frisar mais que isso, né? Parênteses é muito importante. Fechou? Então, assim. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, me parabeniza deixando seu like aqui. Fechou? Se você quiser pedir outras provas, para eu resolver outras provas, manda aqui nos comentários qual é a prova e qual é o ano que eu resolvo em live, ao vivo, para vocês aqui no YouTube. Inclusive, já se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado dessas lives. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por curtir esse vídeo. Sem prazer já se revê-los. Um beijo e até outra prova. Um beijo e até outro. Um beijo e até outro. Quebra.